Para entender o Predict, você precisa saber que a tradução é prever. Porém, para prever os movimentos dos seus adversários, antes disso, você precisa ter noções de padrão de jogo, fazer uma leitura dos seus oponentes na base da intuição. Salve, meus amigos! Seja bem-vindo! Você está no canal Game Nervoso, eu sou o Daniel Nervosão. Já deixa aí um like para fortalecer, que hoje a gente vai falar sobre como treinar o Deflect no Predict. E nesse vídeo eu também vou mostrar os movimentos realizados pelos seus oponentes mais previsíveis no jogo, onde você vai encaixar o Deflect com muita tranquilidade. Então vai até o final que está fácil, hein? Em tela você já vê o Orochi executando o Deflect, que é imbloqueável, consegue interromper ataques e sequências e em muitos casos causa hemorragia, que é o dano recorrente. Heróis que possuem essa função geram uma animação diferente quando você acerta o time do movimento, como você pode ver agora, o Orochi. E para pegar o passo a passo do Deflect, eu quero que você venha comigo para a arena de treinamentos. Aqui eu vou selecionar o Gladiador como herói principal, o meu oponente é o Guardião e eu vou selecionar para o meu oponente um dos golpes mais lentos do jogo, que é o golpe pesado, representado pelo Heavy Attack. Esse golpe possui 500 milissegundos de velocidade. Fica fácil para você acertar o Deflect, já que ele não é igual em todos os heróis. Com o Gladiador, você vai executar essa ação com o Dash Heavy Attack, tanto pela direita, para frente, pela esquerda. E o bom desse movimento com o Gladiador é que ele gera hemorragia e não é necessário uma punição posterior, como em outros heróis que você vai ver a seguir. Caso você não consiga executar essa ação de primeira, eu tenho uma dica para você. Nas configurações de arena, você vem nessa opção, que é o Feedback do tempo do oponente. E vai parecer para você uma janela de tempo que vai ajudar você a ter noção de o quão perto você chegou de acertar o Deflect ou qualquer outra ação no seu oponente. A gente treinou contra o Guardião com golpe pesado com 500 milissegundos. Aqui contra o Invasor, eu selecionei Light Attacks. Então, a gente sabe que em For Honor, muitos jogadores spamam golpes. E contra Spam Light, o Deflect pode te ajudar muito para você não ficar dependente de aparos e bloqueios. O Invasor spama Light de direita, Light de esquerda, e eu consigo aplicar um Deflect em um movimento de 300 milissegundos. Existem vários movimentos previsíveis, inclusive clichê. Um deles é esse. Eu vou programar o Prior para executar um movimento, que o comando é o Dash Heavy. E quando esse movimento é executado dessa forma, de forma isolada, você consegue perceber que o seu oponente vai te atacar. A grande sacada é saber o que fazer, como fazer. E o Deflect é uma opção que surpreende. Seu oponente mal sabe que você tem uma técnica que é imbloqueável, vai gerar um dano de hemorragia recorrente e vai travar ele por algum tempo. Esse mesmo movimento é executado do mesmo jeito na Valkyrie, no Gladiador, que é o Dash Heavy Attack. Porém, não requer punição posterior, como no caso do Bárbaro. Eu vou programar o meu oponente, que é o Gladiador, para spamar Light Attacks. A partir desse ponto, eu vou te dar noções de previsão. O Gladiador vai começar a me atacar. Escolheu o primeiro golpe à direita, seguiu à esquerda por cima e repetiu à esquerda. Tá, vamos gravar dois momentos. O primeiro golpe que foi à direita, o segundo que foi à esquerda. Esquece os ataques posteriores. A gente vai ficar pronto para esses dois movimentos, direita e esquerda. E trabalhar na base da intuição. Caso ele me ataque, olha lá, o primeiro ataque foi pela direita. Ele vai continuar pela direita, seguir pela esquerda e olha lá, o Defect aconteceu. Existem outros movimentos previsíveis, como o Overhand, que é o ataque sobre a cabeça. E jogadores que usam o Gladiador e outros heróis que saltam, costumam fazer isso no início de todo ataque. E a gente consegue prever esse movimento, que é semelhante ao do Prior Sombrio. Porém, a execução desse movimento, ela requer punição. Por exemplo, o Bárbaro, ele faz o Guard Break, ele faz o Deflect com Dash, Guard Break. E pune com Heavy Attack, que é o golpe pesado, gerando 24 de dano. O Deflect com o Bárbaro está no esquema tático do controle. Dash, Guard Break, Heavy Attack. Semelhante ao Deflect do Zanyu, que não requer punição posterior e gera blind. A gente vai agora para a Pacificadora pegar o Predict do Warlord, que bate à direita, à esquerda, mas na hora H surpreende e muda o comando, batendo por cima. E eu consigo o Deflect, pois interajo com ele na base da intuição, gerando o Deflect, que na Pacificadora é diferente do Bárbaro, Gladiador e Valkyria. É o Dash Light Attack e você pune com o pesado. Então vamos ver se você pegou a ideia. Dash, Light Attack e você pune com o pesado. A dica para você prever os golpes dos seus oponentes é prestar atenção na repetição e usar sempre o primeiro golpe como guia. Você vê que o Prior começa a bater por cima, insiste em bater pela direita e aí o Deflect entra. A gente vai para o Laubrigue agora, marcar nos golpes do oponente o spam para esse personagem, Light Heavy Light. E vamos prestar atenção na guarda, ele está marcando para a direita. Tu indica que ele vai começar por ali, né? Mas é, ele começou pela esquerda, esquerda novamente, bateu por cima. Tá, então vamos marcar a esquerda. Ele começou por cima, bateu pela esquerda, tomou um Deflect. Vamos observar a guarda do oponente. Continua marcando pela esquerda, começou por cima e repetiu pela esquerda. Tomou outro Deflect. Observar a guarda do seu oponente, mas ter uma noção de padrão é importante. Você vê que por duas vezes o personagem bateu por lados opostos. A gente vai usar agora o Zone Attack do Conquer, tá? Mas antes eu vou provocar ele, já que ele não quer me atacar. Light Heavy Attack, Bash Attack. Vamos provocar, vamos fazer ele reagir, mas vamos ficar pronto. Opa! Então, o seu oponente não quer te atacar, você provoca ele para que ele reaja. E com essa ação, você consiga promover uma reação. Um movimento muito peculiar no jogo é feito por jogadores que caem, né? Quando são arremessados ao chão, a maioria deles se levantam no Zone Attack. Olha lá! A maioria dos jogadores, claro que não é regra geral, mas a grande maioria de jogadores novatos se levantam no Zone Attack. E aí, contra a Zone Attack, você pode usar um Parry ou Deflect. Aqui você começa a perceber que a Nobush gosta de bater por cima. Marquei essa opção e deixei ela guardada para o momento oportuno. A mesma coisa acontece com o Shinobi. Depois de um Bash Attack, ele está me atacando por cima. É, eu marquei essa ação e sem perceber ele começou a gerar um padrão. Caso ele me ataque novamente, dessa mesma forma, eu vou sempre contra-atacar usando o Deflect. Essa é a noção de leitura de jogo e o Deflect vai te ajudar a interromper ataques e sequências. Porém, nem sempre é assim. Heróis que usam o Deflect para interromper sequências de oponentes que têm o Hyper Armor tem dificuldade de conseguir encaixar os seus golpes. Nesse vídeo, a gente vê isso com clareza. A Núxia tenta realizar um ataque, que é um contra-golpe, e é defendido. Ela ainda assim consegue encaixar o Deflect no Hyper Armor do Celta, mas o Deflect é interrompido pelo golpe seguinte. Existe uma exceção para essa regra e estão na Valkyria e no Bárbaro, que ignoram o Hyper Armor do oponente e conseguem encaixar o seu Deflect. A gente vai agora para o Orochi, que tem dois formatos de Deflect. Um no golpe pesado, que é o Dash Heavy, gera 36 de dano, e se seu oponente tiver malícia, consegue fugar desse movimento. O outro Deflect é no Light Attack, é o Dash Light, e gera 24 de dano. Se você tentar o Deflect nas esquivas do seu oponente, pode ser uma boa para começar a treinar. Basta acompanhar o seu oponente no movimento de esquiva. É, mas cuidado, hein? O Jin Jun, por exemplo, ele é o único pesado no jogo até o momento que realiza ataques laterais, e ainda por cima com finta. Olha lá, o que você vai ver agora é o Deflect no Fenty. Treinando, pegando a noção do Predict, você começa a fazer uma leitura do jogo. Aliás, uma leitura do seu oponente. E aí você não é mais surpreendido. É você quem surpreende. O Jin Jun e vários outros heróis usam Heavy Ataques Cancelados e tentam induzir você ao erro, como é o caso aqui. Olha lá, novamente, um ataque mal sucedido do nosso oponente. O Orochi me ataca pela esquerda. Qual será o lado do próximo ataque? Vamos fazer um Deflect baseado em previsão. A gente vai agora para o Zanyu versus Shugoki. A guarda do meu oponente está para cima. Ele me ataca no mesmo lado da guarda. Recebe um Deflect que com o Zanyu gera Stun. Gera o Blind, a cegueira. O problema de combates assim é quando não existem lutas anteriores e você não consegue atribuir um padrão ao seu adversário. E se você ficar tentando usar o Deflect com o avanço do Dash, você vai criar uma cartucho. Você vai mostrar para o seu oponente o que você quer fazer. Como no caso do Bárbaro versus Gladiador. A gente sabe que lutas com heróis assim tem um fluxo de combate incrível. É o Deflect no combo. Eu faço o Light, Heavy, Heavy, Cancelo. E no contra-golpe do meu oponente é importante você inserir o Deflect no combo ataque para ir levando o combate, drenando a vida do seu oponente. A gente vai agora aumentar o nível de dificuldade. Vamos para uma PK Bot Level 3. Muitos jogadores usam ela com a finta muito manjada. E se você treinar, pegar a noção da previsão, vai conseguir deter os ataques do seu oponente. A gente vai agora para o Kensei. E como realizar o Deflect com a Xamã. Os jogadores usam de forma errada. Como por exemplo, Dash Light Heavy. A Xamã gera pouco dano de hemorragia com o Deflect. Por quê? Ela prepara o oponente com a hemorragia para o Grab. O Grab é o agarrão que gera muito dano contra o seu oponente. Contudo, os jogadores que usam o Kensei costumam fazer o ataque lateral, que é o Side Light. Assim como spamam muitos Light Atacks. E fica fácil se você treinar, acertar o Deflect. Vamos dar uma olhada no Grab agora. O nosso oponente está sangrando bastante. E com a hemorragia, você consegue o ataque que drena muito mais vida do seu oponente. Com a hemorragia, eu tirei 4 de vida do meu oponente. E agora eu gerei 35 de dano com o Golpe Especial. A gente vai para o Shinobi versus o Celta. Que faz um ataque pesado. Quando esse ataque não é cancelado, você consegue, na base da previsão, um Deflect. Isso porque é um movimento isolado. Ele precisa combinar com o combo ataque. A mesma coisa acontece com o Guardião. Movimento isolado. Ele está na minha frente. É muito previsível esse tipo de movimento. A gente vai agora para o Deflect no combo com o Bárbaro. Bom, pessoal, obrigado a todos que ficaram até o final. Se você curtiu esse treino de Deflect no Predict, deixa um like nesse vídeo. Deixa sua dúvida nos comentários. Traz a sua sugestão para próximos vídeos. E existe algum movimento em For Honor que você considera um movimento previsível e deveria ter sido citado nesse vídeo? Cara, tem outros vídeos nessa playlist. Clica aí que vai ser bacana ter você com a gente. A gente está no Facebook com For Honor Nervoso. Vem participar da nossa comunidade. Assim como as lives estão acontecendo na Twitch. Game Nervoso Underline. A gente abriu um novo canal no YouTube, hein? Tiozão Nervoso. Se inscreve lá. Um grande abraço. Fui! Tiozão Nervoso. 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 Tiozão Nervoso.